A CIDADE NO BRASIL 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 É uma das minhas amigas, certo? Não é tarde demais para esquecer que abri a minha grande boca Não, Spike, ainda bem que abriste a tua grande boca Se calhar estes pónis têm estado a sofrer desde que me fui embora A pensar porquê que a sua suposta amiga as tratou tão mal Minuet? Twilight Sparkle! A velha rabugenta! O que é que estás aqui a fazer? Olá, Spike! Olha para essas asas, hein? Ei, tira-me uma foto com a princesa, pode ser? Tentei dizer aos meus colegas de trabalho que éramos amigas no passado Mas nenhum acreditou em mim Espera, espera, espera! Abre bem as asas! Mas o que é que estás aqui a fazer? Quer dizer, eu sei que estás aqui o tempo todo, mas nunca vieste visitar-me Ei, acabei de ter uma excelente ideia! Tu gostavas de ver a Lemon Heart e a Twinkle Shine? É claro! As minhas velhas amigas! Vai ser tão bom! Vamos lá, boa! Percebeste? Isto é perfeito! Posso pedir desculpas às três ao mesmo tempo? Só espero que não estejam traumatizadas como a Minuet É verdade! A Twinkle Shine praticamente cuspiu à aveia assim que ouviu dizer que eras a princesa da amizade Vimos-te na coroação, mas que grande evento! A sério? Claro! Vimos-te o tempo todo! Lembras-te da nossa velha amiga Lyra, certo? Ela também vive em Ponyville Nós vamos lá muitas vezes visitá-la, ou ela vem até cá Ainda nos lembrámos em te convidar para ires connosco Mas pensámos que tinhas seguido com a tua vida Oh! Então, o que te traz por cá? De todas aquelas vezes que vieste a Canterlot, nunca vieste comer donuts connosco Bem... Estás a ver? Vim pedir desculpas Pelo quê? Antes de ter saído de Canterlot, eu não dava valor aos meus amigos Porque ainda não sabia o quanto a amizade era importante Mas aprendi tanta coisa desde que mudei para Ponyville Aprendi o que significa ser um bom amigo E sem dúvida que não estava a ser para vocês as três Por isso peço imensas desculpas Por toda a dor que vos causei Por favor, Twilight É claro que magoou um pouco quando fugiste para Ponyville sem dizer-se adeus Mas já estávamos habituadas a esse teu comportamento? Sim, não usámos isso a peito Mas é muito bom voltar a ver-te Ei, algum Pony preparado para uma viagem ao passado? É o nosso laboratório de ciências Tenho tantas recordações boas deste sítio Lembram-se quando a Lemon Hearts ficou com a cabeça presa naquele copo? Vim, gente, hehehe Não é vivendo Mas segundo este livro, este este livro Vias ter acrescentado primeiro o cloreto de sódio Eu li mais à frente E para uma água salgada precisas de adicionar primeiro o meleço Bem... Eu também li mais à frente e lui Share E tenho uma certeza que dizia primeiro o cloreto de sódio Oh, enganei-me no livro Mas que ridículo O que é que aconteceu à Moondancer? Moondancer? Sim, era a nossa outra amiga Oh, sim, a Moondancer Agora lembro-me dela O que é que será feito dela? Sim, eu sempre gostei dela Perdemos o contacto com ela depois de teres partido Eu acho que ela foi viver para perto do estádio Não foi? Então vamos lá ver Acho que é este o sítio Mas antes não tinha este aspecto Moondancer? O que é que querem? Eu estou a tentar estudar Somos nós, as tuas velhas amigas É sem dúvida a velha Moondancer Ela sempre gostou de livros Ei, tu também eras assim, não eras? Eu era exatamente assim Ah, vá lá Twilight Estamos a vigiá-la há três dias Biblioteca, casa Biblioteca, casa Mais nada Ninguém olha para ela ou a cumprimenta Nem sequer nos boçam o sorriso É como se ela nem sequer existisse Ela sempre foi assim Ela sempre foi um pouco tímida Mas a certa altura começou a sair da concha em que vivia Lembras-te da festa que organizou? Ah, pois Acho que estavas ocupada nesse dia Afinal, estás aí, Twilight? A Moondancer está a organizar uma pequena festa no pátio do Castelo Oeste Queres vir? Oh, desculpem, meninas Ainda tenho muita coisa para estudar Pensava que ela tinha deixado de ser tão tímida depois daquela festa Ainda a convidámos para sair algumas vezes Mas estava sempre ocupada a estudar Por isso, nós deixámos de a convidar Eu não sabia que aquela festa era tão importante para ela Tenho de arranjar uma forma de a compensar Eu não acredito! Moondancer, és mesmo... Moondancer, posso falar contigo? Shhh! O que é isto? Ah, uma bolha de silêncio Há algum tempo que não devia lembrar-me que seria bom para conversa em dia Mas por que razão? Tu sabes Porque somos amigas Peço desculpa por te incomodar Mas gostava que fôssemos lá fora para conversar um pouco Desculpa não ter ido à tua festa Shhh! Silêncio! Por que é que não me deixas em paz? Estou a tentar estudar Estás a falar com o pónei errado Eu não gosto de festas Mas já gostaste Eu estava tão concentrada a estudar sozinha Que não tive em conta os teus sentimentos Olha, Twilight Twinkle Sparkle Como queiras Eu só preciso estar sozinha para conseguir estudar Sem um pónei maluco de roda de mim A tentar ser minha amiga, está bem? Está bem Espera Como é que entraste no meu livro desta forma? Tenho andado a estudar uma nova técnica Só posso fazê-lo por uns minutos Mas nem imaginas aquilo que aprendes quando estás mesmo dentro de um livro É um método do Haykart Conhece o Haykart? É claro Ele é um gênio Tenho uma cópia do tratado dos póneis dele, sabias? Oh! Que sítio é este? Era aqui que eu vivia Estás a dizer-me que nunca te trouxe cá? A primeira edição de Princípios da Magia! Ei, não fui eu que te dei isto? Talvez Pois dei! Olha, até escrevi uma nota Para a minha amiga Twilight Sparkle Obrigada por me apresentares os clássicos Dá para ver que ao deixares o livro aqui Ele significava muito para ti Ove, eu não te trouxe aqui para te relembrar como eu realmente era uma má amiga Eu trouxe-te aqui para te dar isto Podes vir aqui sempre que quiseres E podes estudar à vontade A sério? Mas primeiro, tens de fazer uma coisa por mim O quê? Jantar com as nossas velhas amigas hoje à noite Não posso! Estou a organizar os meus textos de biologia Tenho passado muito tempo com a Minoette, a Twinkle Shine e a Lemon Hearts desde que voltei E elas têm saudades tuas Ove, eu já te disse! A última coisa que eu preciso é um grupo de pónies a armários e amigos e que não me deixam estudar Mondancer, espera! Um pónie sábio uma vez ensinou-me que a vida é mais do que velhos livros Eu tentei a amizade, mas não é para mim Agora se me dás licença E se eu te ensinar o método do High Cart? Então, o que é que tens andado a estudar? Ciência, magia, história, economia, cerâmica, coisas do género Bem, mas queres ser professora ou o quê? Não Então, estás só a estudar? Já posso ir embora, Mondancer, por favor Deixa estar, Twilight, nós estamos a divertir-nos, não é verdade, pónies? Aham, sim Então, Spike, conta-me a Mondancer aquela história em que a Twilight teve de ler um livro sobre uma festa de pijama Sou no 101, também já o li Oh, a sério? Bem, sabias que a Lemon Hearts trabalha no Palácio de Canterlot? Sim, é verdade Organize principalmente os grandes eventos, como os jantares oficiais Mondancer, tens de dar uma oportunidade à amizade Eu já dei uma oportunidade à amizade há muito tempo E não funcionou na altura e não vai funcionar agora Twilight, tu estás bem? Não, não, não estou Onde é que tu vais? Não sei, Spike Acho que desta vez falhei mesmo Aquela festa era tudo para ela Nem imagino como ela se deve ter sentido quando eu não apareci Olá, Moondancer! Mas que bela mesa, hein? Muito obrigada por terem vindo É claro! Não iríamos perder a festa de uma das nossas melhores amigas A Twilight não vem? Oh, ok Ei! Vamos divertir-nos na mesma, sim? Claro Se houvesse uma forma de desfazer os danos Eu sei o que preciso de fazer E sei quem é que pode ajudar-me Ah! Acho que devem ter voltado para Pony, viu? Ui! 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 Uí! Ui! 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 Auu! Ui! Auu! Isto foi incrível! Temos de morrer mais vezes Twilight Afinal estás aí? Ah! Pensava que tinhas desistido e regressado a casa Eu de facto regressei, mas ainda não desisti Fui buscar a minha arma secreta Minuet, apresente o ta... Olá, Pinkie Pie! Olá, Minuet Twilight! Não me congaste que a Minuet ia estar aqui? Vocês já se conhecem? É claro! Ela foi uma das damas do Nordicavans Nós costumamos sair quando ela vai a bom nível, mas não sabias? E ainda te consideras a princesa da amizade A Twilight explicou-me, vamos precisar de 15 sacos de confetas e o maior número de cascos Vamos lá! Podemos passar pela casa dos Donuts pelo caminho E o que é que vamos fazer? Podes vir comigo Oh! A história breve dos arraios das carroças A vida e o tempo do Maruari sem crina? O que é isto? É uma festa! Para ti! Sorpresa! Podes entrar! Obrigada, mas não obrigada! Eu não gosto de festas! Eu sei! E acho que a culpa é minha Quando andávamos na escola juntas, convidaste-me para uma festa Eu estava tão concentrada nos meus estudos que nem apareci Deixa lá estar! Deixa lá estar! Não vou deixar, não Agora que dou valor à importância da amizade, gostava de te compensar pelo meu erro com uma nova festa Uma festa em honra da minha amiga Moon Dancer Por favor, tens de me deixar fazer isto por ti E tu achas que isto vai dar resultado, não é? Ah, sim Sim, claro! Porquê que não daria? Foi a primeira vez que me mexi para organizar uma festa e tu nem sequer te deste ao trabalho de aparecer E deixaste a cidade sem te despedires, quando supostamente éramos amigas Eu senti-me humilhada, como se não fosse importante para ti Eu nunca mais quero que me volte em magoar daquela forma Estas três finalmente convenceram-me que eu tinha valor Os outros pones até gostavam de mim e queriam ser meus amigos Mas tu nem sequer apareces esta! Tens razão, esta festa não compensa a forma como te magoei Mas por favor, não deixe que o meu erro seja a razão para não teres outros amigos Nós éramos tuas amigas antes e gostávamos muito de ser tuas amigas agora O quê? Mas sei a bibliotecária, a vendedora de livros, a minha irmã Tu tens muitos amigos, Moon Dancer Desculpa, Moon Dancer Já enfrentei criaturas mágicas, o fim de equéstria, todo o tipo de coisas Mas ao ver como as minhas ações te afetaram Essa foi uma das piores sensações que tive Obrigada, Twilight Eu nunca pensei que precisasse tanto de ouvir isso Agora, vamos lá, pones Vamos divertir-nos Certo? Certo Acho que está na hora de nós irmos, Moon Dancer Obrigada por me terem ajudado a fazer novas amigas Apesar de serem as minhas velhas amigas Vamos voltar em breve para uma visita Isso seria muito bom E ainda tens de me assinar aquela técnica Haykart Combinado Oh, Moon Dancer Está um pouco maltratado Mas tenho aqui uma coisa que queria ter-te dado na tua primeira festa Sim, é isso Mais uma coisa que a gente tem que fazer É isso 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 My Little Pony My Little Pony My Little Sony Amigos